Olá, meu nome é Leandro e hoje eu vou ensinar como baixar e instalar esse plugin anti-spam para evitar spam no seu servidor. Ele funciona na versão 1.8.9.10.11 e ele é muito bom e fácil de configurar e usar. Então, vamos ao tutorial. Primeiro, você deve baixar ele. O link da download vai estar na descrição do vídeo. Seguro aqui, escolhe o lugar que vai baixar e clico em salvar. Agora, você pede a ele e copia ou recorta ele para o seu servidor. Abre o seu servidor, vai na pasta do Windows e coloca ele aqui. Agora você pede, o ídolo serve. Você pede o ídolo. Agora, você desligue ele. Vai na pasta do Windows. Aqui vai estar essa pasta anti-spam agora. Agora, você abre ela. Aqui, eu recomendo você usar o Notepad++, mas se você não tiver, você pode abrir com um bloco de notas. Mas no Notepad++ é melhor. Aí você abre com o Notepad++. E aqui vai estar essas opções. Aqui é o Prefiz. O que vai aparecer antes da mensagem. Aqui, no caso, está anti-spam. Se você quer ou não te aparece esse Prefiz aqui em cima, antes da mensagem. aqui. Aqui é se o jogador vai ser clicado no servidor, se ele fazer spam. Aí você descobre se você quer deixar ou não. aqui. Se você não quiser, você coloca false. Assim. Aí não vai ser clicado. Vou deixar true pra mostrar no vídeo. Mensagem. Aqui é a mensagem que você quer que apareça, seu jogador fazer spam. Aqui é o Prefiz de transfer mensagem. Tipo. Você escolhe teste. E aqui é mensagem. E aqui a mensagem é se o jogador for clicado, vou fazer spam Aqui é o tempo que vai demorar pra aparecer a mensagem E o spam também Então é isso, agora você vai e abre o seu servidor Você salva, pega e abre o seu servidor Vem, entra nele E agora o plugin já está abilitado, agora se eu fazer spam Não fazer spam, o vai levar aqui Se eu continuar Você foi clicado por fazer spam Você viu né Então é isso o funcionamento do plugin É bem simples Mas é muito bom pra evitar spam do servidor Talvez tenha um jogador fazendo spam que nem doido lá E isso fica feio no chat Então é só você colocar esse plugin Sempre Então esse vídeo fica por aqui Deixe seu gostei, compartilhe e inscreva-se Isso ajuda muito Obrigado, você é incrível Então, tchau